Falar um pouquinho da ideia do galo desse ano. O galo maestro da ponte esse ano vem homenageando o grande maestro da folia Alceu Valencia e o pintor Zé Claudio. No frac, na jaqueta do frac, temos uma estamparia dos cajus de Zé Claudio. E o conjunto da obra é em homenagem ao seu Valencia porque Alceu é o grande maestro da folia pernambucana. E o galo maestro da ponte é uma homenagem aos maestros, desde Zuzinha, que identificou o frevo nos anos 20, passando por Nelson Ferreira, que o lapidou nos anos 50, até chegar no século XXI com o Spock, que hoje o leva para o mundo. E a questão das cores? As cores foram escolhidas para que simbolizasse toda a efervescência industrial e cultural que o Pernambuco vive. Então esse galo é uma espécie de, vamos dizer assim, consagração desse momento que Pernambuco vive, onde tem muitos empregos, onde as oportunidades são uma realidade. Então o artista só teve que retratá-las através de uma obra de arte. E o material que ele foi construído? Qual foi o material usado? O material é muito simples, porque a base dele é toda construída em ferro e o revestimento é VI com Lupex, que brilha muito. E esse material é super leve, não causa nenhum problema de peso e a placa se caía como se fosse uma sandália japonesa na cabeça de alguém. E aí você vê que a prioridade é a segurança. Então a gente tem esse cuidado, porque embaixo do galo tem milhões de puliões. Então a gente tem que não só cuidar da imagem do galo, mas cuidar de quem vem curtir essa grande festa, que é o galo da madrugada. E a questão, que o galo esse ano vai voltar a cantar e a dançar, você pode falar um pouquinho? Todo ano eu reservo uma surpresa. Então no primeiro ano ele dançou, no segundo ele cantou. E esse ano eu vou fazer uma singela homenagem, mais no final da tarde, com a coisa a ver com a iluminação. A iluminação vai ser como? Pode adiantar? Não, porque é a surpresa. A surpresa. Mas esse ano ele vai cantar e vai dançar? Sempre ele ficará com esses dois, vamos dizer assim, essas duas responsabilidades, de dançar e cantar, né? E essa questão da iluminação é no final da tarde de hoje? Não, só no sábado. No sábado ele vai cantar a partir das seis da manhã, de quinze em quinze minutos. Entre um intervalo e outro vai ter músicas que foram feitas para o galo da madrugada. E sempre dançando e gargarejando o canto de vassourinhas. É uma coisa mais ou menos assim. Então eu inventei essa história toda porque...